Pois é, o diretor da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, afirma que só há uma certeza no pleito paulistano. Vai haver segundo turno. Repórter Misael Mainete chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, ele conversou com o Murilo sobre as tendências indicadas pelo Instituto. Agora, ele arrisca um palpite, ele imagina quem estará no segundo turno ou não, Misael? Boa noite pra você, bem-vindo. Não, ele não arrisca não, Tiago. Boa noite pra você e boa noite pra quem acompanha o Jornal Jovem Pan. Então, resumindo, o cenário é o seguinte, Ricardo Nunes, do MDB, teve uma baixa queda, mas ainda continua em primeiro lugar. Só que existe um empate técnico quando a gente fala de Nunes, Boulos e Marçal. E o Murilo Hidalgo, que é o diretor da Paraná Pesquisas, também falou do pequeno crescimento que Tabata Amaral e Pablo Marçal tiveram. E esse pequeno crescimento representa também um pouco de ameaça pros candidatos que estão em primeiro lugar. Acompanhe. Ainda vamos ter um grande debate, né, que pode fazer com que esses números mudem. Com certeza, de agora em diante, a velocidade maior dessa transferência de voto também é muito maior do que vinha sendo nas semanas passadas. Temos empate técnico entre as três candidaturas, com uma pequena vantagem pro prefeito Ricardo Nunes em todas as pesquisas que estão sendo divulgadas. O crescimento da Tabata é um sinal vermelho para o Boulos. O crescimento do Marçal é um sinal vermelho para o prefeito Ricardo Nunes. Tem debate chegando aí na quinta-feira. Os próximos dias podem ser decisivos, afinal, muita coisa pode acontecer. Então, só domingo, pra saber, a gente continua acompanhando tudo aqui na Jovem Pan. Só domingo a partir das cinco horas da tarde. Misé, o Magnete com as informações da corrida aqui em São Paulo. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, nem o Murilo Hidalgo, muito menos você. Ninguém crava quem vai para o segundo turno. Agora, existem algumas indicações. Até que ponto você sempre fala da rejeição? Até que ponto a rejeição pode ser importante para essa reta final? E baixar a rejeição há cinco dias do pleito é possível, não é? Eu acho que não. A única coisa que pode acontecer é um erro e aí aumentar. É muito preocupante. Não se tem notícia de alguém que vai para o segundo turno ou fica competitivo com essa eleição. Mas como nessa eleição está acontecendo coisa que a gente também nunca teve notícia, tudo pode acontecer. Tem umas coisas aí, essa pesquisa traz interessante. Você vê a espontânea. Se as pesquisas estiverem certas e não tiver, de repente, uma surpresa, um crescimento de última hora, uma onda tábata, por exemplo, porque é impossível, claro que não, né? Mas vamos trabalhar com o cenário desse empate triplo, né? E com o segundo turno. Se for isso mesmo, você tem entre Datena e Tábata ali quase 10%. Entre os indecisos na espontânea, 30%. São 40% de votos em disputa. Para quem for para o segundo turno, que sempre se diz que é uma outra eleição, isso é médio, depende da circunstância. Não é uma regra. Tem vezes que é uma outra eleição e já teve muita eleição que foi a mesma eleição, né? Então, isso me chama muito a atenção, porque esses índices, você vê que não tem ninguém fazendo um grande sucesso com o eleitorado. Você reparou? O eleitor não tem ninguém. Nenhum dos candidatos encanta absolutamente e fica ali mais ou menos daquela divisão que se vê no cenário nacional, né? 30% uma parcela esquerda, 30% centro, um terço de direito. Então, é mais ou menos isso. Ora, com esse cenário todo embaralhado, com o indeciso e muito voto em disputa e o eleitorado, sem ter aquela preferência, sem ter seduzido, ter sido seduzido irremediavelmente por ninguém, ora, tudo... Ontem disse isso, vou repetir a frase. E o Murilo... E agora eu estou com a val do Murilo Hidalgo, que não é qualquer val. Qualquer coisa pode acontecer. Pois é, Vilela, de qualquer forma, tem o eleitor que decide em cima da hora, muita gente pode mudar também de voto, que isso não é incomum na eleição, né? Exatamente. E esses números que foram colocados pela pesquisa e que foram tratados agora pela Dora, eles demonstram isso. Quando você tem 30% de indecisos, de pessoas que ainda não têm um nome, não têm um candidato, na pesquisa espontânea. Porque a pesquisa espontânea, ela dá a demonstração da cristalização do voto. Daquele voto onde a pessoa fala, eu sou fulano, eu sou beltrano. Então, ele já está cristalizado, já está convencido. Um número tão alto como esse é daquele eleitor que não está apaixonado por ninguém. Que está ali acompanhando, está vendo, vai dar uma olhada agora na reta final, tudo mais. E diante de um cenário como esse, onde nós temos candidaturas ali muito próximas, praticamente empatadas nesse cenário político, pode acontecer que qualquer movimento, qualquer onda dessa, venha a mudar o resultado no dia das eleições.